É um jogo muito equilibrado, com dois equipes que lutam muito, trabalham muito, com muitas duelas. Primeira e segunda bola, claro que queremos tentar jogar, melhorar, dar uma boa imagem do futebol, claro que o futebol é positivo, mas é difícil jogar com uma equipe que está forte na longa bola, direto futebol, e lutam para a segunda bola, e eles estão esperando para os nossos erros, então sabemos que todo o tempo estão esperando para isso, e isso é o que digo aos jogadores, que não podemos destrutir, devemos ser focados todo o tempo, porque estão esperando para esse erro, quando perde a bola, para criar algo na nossa volta, ou no contra-ataque, ou no contra-ataque, porque não nos pressam como esperamos, apenas quando a volta ou a volta, mas os outros estão esperando, esperando todo o tempo. Então não temos tantas oportunidades de ambos os lados, acho que chegamos muito mais com qualidade, com bons jogos, mas também não temos muitas possibilidades de ganhar o jogo, então acho que o resultado é justo. Muito obrigado. 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 Temos muito lutas, muito peixas. Estarmos dar a se tudo isso, mostrar um bom bom, o qual é o qual nos depende. Foi difícil, porque nós conhecemos, porque nós trabalhamos muito bem, a operou muito bem. Eu falo para a druida, que essa druida pode esperar nas nas, não pode jogar com as podanças, como em outras mechas. Pode esperar nas nossas bens. E aí, nós vemos que vc da sorte, os dias de certo como nós vimos. Mas nós tínhamos que não tínhamos certos de situação, mas nós tínhamos que dizemos que não tínhamos situações brancóvajas. Bem, eu acho que não tínhamos de certo resultado. Ok. Você tem alguma dúvida? Tak? Por favor. Isako Prowe, como o prédio sportivo. Eu gostaria de perguntar sobre o direção de Pauro Stolarskiego, que выступou na Pauro Brasso e Marko Wachowicz estava presunido para a segunda linha. Foi isso causado por que o treinador queria mais estabelecer a direção? Ou seja, não sei... Paweł Stolarski já usou mechas em Pucharas Poles, para jogar em torno. Obrigado. A pergunta é sobre o Pauro Stolarskiego, como o diretor do Marko Wachowicz, como o diretor do Marko Wachowicz, como o diretor do Marko Wachowicz. Qual é o seu objetivo para decidir essa linha? Eu acho que neste momento não temos 100%, porque ele passou por três ou quatro dias com uma pequena maldade, então ele não treina. Basicamente, eu acho que Stolars e Wachowicz fazem uma boa resposta no jogo da Copa. E fazem um jogo positivo. E a confronto. Para Stolarski, é uma grande motivação para jogar na última equipe que ele teve. E ele conhece os inimigos, porque este vingador tem qualidade, é muito rápido, e ele conhece como parar, porque ele conhece muito bem. E porque eu sinto que ele é um bom jogo para este jogo. e o Vesu também faz um bom indicamento no último jogo, também em esta posição. Ele conhece os inimigos em frente, porque ele joga com ele na última em Red Star. Então, eu acho que podemos tentar nos surpreender, e não deixar de deixar nos surpreender. Essa é uma das grandes indicações, que eu coloco esses dois jogadores e eles fazem um bom trabalho. que ele tem um bom trabalho para ele, para decidirá-se na ele. Paweł Stolarski prezentá-se muito bem. Ele conhece o clube, ele conhece os jogadores e ele conhece. Ele conhece os jogadores como Marko Vesuic, que ele выступava na jogadores, que ele estava na jogadores, ele conhece os jogadores, ele conhece os jogadores, ele conhece os jogadores, ele conhece os jogadores. Ele conhece os jogadores e ele conhece os jogadores se tornaram muito bem. Se você tem um bom trabalho, mas se tornam um bom trabalho. Se tornam um bom trabalho. Se tornam um bom trabalho. Se tornam um bom trabalho, se tornam um bom trabalho. esse trabalho. Tenho 100% confiança na minha equipe, no trabalho que estamos fazendo. Estamos fazendo um bom trabalho, um bom trabalho, como Agnanskos, que estão fazendo um ótimo campeonato. Isso é uma possibilidade, mas nós temos dois ou três jogos na segunda round, ainda temos a play-off, então todos perderam pontos, e acho que eles também, como eu disse, eles não criam muito para os pontos que eles têm, eles têm com o LOKI, que às vezes precisa de uma equipe, com uma oportunidade que eles scoream, ou às vezes sem. Hoje eles não têm muito, claro, nós não damos muito, como você vê, mas nós estamos preparados para tudo. Então, até que tenhamos pontos para recuperar, até que tenhamos oportunidade para o campeonato, nós vamos lutar até o final, como os outros, normalmente. sobre o campeonato, sobre o campeonato, em relação ao campeonato, em relação ao campeonato, em relação ao campeonato. Eu não tenho tempo para... para mentes, para mentes, para mentes e para pessoas que não me respeitam. Então esse tipo de pessoas não esqueçam meu nome, porque esqueci o nome do seu nome. Eu não tenho tempo para fazer isso com fãs e fãs. Eu esqueci o nome dele, mas ele lembra meu nome. Não há mais perguntas? Ok. Então, muito obrigado e até a próxima reunião. Boa sorte. Para terminar, quero dizer obrigado aos nossos apogeiros. Vocês sabem a situação, eles tentaram vir a ver o jogo e nos apogeiros. Mas não é possível, não entendemos, não é incrível. Mas temos solidariedade com eles. Muito obrigado por virar. Nós estamos juntos. Tchau. 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 Tchau.